Sim, eu não tô cortando meu cabelo porque eu tô... E agora você tem que ter mais um bebê. Sim! Amor, sim! Mas eu preciso fazer. Você vai me ajudar a fazer? Ai, por que não meia? Meu Deus, amor. Fica uma delícia. Bom! O sol já nasceu lá na fase de... Todo mundo já acordou. Olha lá. Abriu as cortinas. Aquele esbalou ali, ó. É do meu aniversário, né, Agatha? Eu tenho recebido algumas mensagens de pessoas que me acompanhavam quando esse menininho era um bebê. E aí vocês mandam assim... Nossa, como o Miguel tá grande. Quantos anos você tem hoje, Miguel? Oito. Ele fez oito anos. E vocês acreditam que hoje no café da manhã ele derrubou duas panquecas no chão? A dona gatinha tem três aninhos. Né, Agatha? E ela é a cara da mamãe. Né, Bucheja? Você é a princesinha da casa? O que é isso aí? Papai! Me pegaram. Ih, cansou já? Eu tava falando que eu tenho recebido mensagens das pessoas falando que assistiu o canal quando o Miguel era bebê e que parou de assistir e agora voltou e o Miguel tá muito grande. E algumas que mandam assim, eu vi a Agatha nascer e a Agatha tá grande. E agora você tem que ter mais um bebê. Amor. Sim. Amor. Sim? Você tá falando sim? Sim. Agatha, você quer um bebê? Sim. Não. Para, gaga, gaga. Gagazinha. Você é meu bebê. Não vai na onda do seu pai, não. Eu, hein? Ela quer se ver. Qual? Ah, ela tá nos treinando aqui. É um chão. É chão. É brasileiro. Esse sangue aqui é brasileiro, mulher. É brasileiro. Você tem que falar português. Amor, é um violão. Ai, cabelo gostoso. Tu é brasileira, mulher. Chão. Que que... O que que pai tem na cabeça? Tô aqui terminando de fazer minha chapinha. E, gente... Preciso passar de novo aquele creme que alisa o cabelo. Ele é um creme sem formol. Depois eu mostro pra vocês. Mas ajuda muito. Já é uma mão na roda. Já não preciso fazer chapinha. Assim, ó. Tá vendo? Duas vezes que eu passei, ele já... Recebi uma pergunta lá no meu Instagram. Se eu não tô cortando meu cabelo porque eu tô fazendo propósito. Não, gente. Doido pro cortar meu cabelo. Já tá, tipo... Não cortar franjinha, mas cortar um franjão. E cortar ele mais ou menos aqui na altura do peito, sabe? Tipo, tirar essas pontas aqui. Que é as pontas que ainda tem um restinho de luzes. Meu cabelo era loiro, loiro, loiro. Amarelo. Amarelo. De tanto que eu fazia luz. E aí agora ele tá natural, ó. E só aqui nas pontas que tem um restinho. Tá vendo? Eu cremei esse daqui. Aí agora eu preciso retocar, né? Não retocar. Fazer tudo de novo. Só que, gente, dá muito trabalho. Mas se eu deixar o tempo que ele fala aqui, acho que é 20 minutos, 30 minutos. Não funciona no meu cabelo. Tem que deixar muito tempo. Então dá um trabalhinho. É por isso que a gente vai enrolando, sabe? Mas eu preciso fazer. Vamos fazer o almoço, né, Agatha? Você vai me ajudar a fazer? A gente tava querendo fazer fricassê, mas, olhando aqui na receita, precisa de batata palha. E o mercadinho brasileiro já fechou. Então, a gente vai fazer mesmo assim? O que você acha? Ah, uma piscina. Ajudante. Lembra que o Miguel me ajudava na cozinha? Agora a Agatha tem que me ajudar. Mônica, o que tal o frango, tá? Vamos. Você tá ajudando a mamãe a cortar a secouro? É isso? É isso? Requeijão. Coloca lá dentro. Isso. Ficou bom, hein? Ficou bom, hein? Ficou bom, hein? Ficou bom, meu Deus do céu, amor? Ó, a gente vai colocar aqui dentro o milho. A lata de milho daqui, ela é maior do que a lata do Brasil, né? Aí eu vou colocar metade, assim, ó. Deixa só um restinho. Não, só um restinho, Ára. Agora eu coloco o creme de leite, coloca todo o creme de leite, vai uma lata inteira de requeijão. Como aqui, a minha ajudante não me deixa fazer nada, né, ajudante? Eu vou usar um pouquinho desse e um pouquinho desse daqui. Vai, Ára. Tira dali e coloca aqui dentro. Muito bem. Tira dali e coloca! Estamos esperando! Tira dali e coloca aqui no leite! E isso também... Paterel! Tchau. 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 Gente, ó, já desliguei aqui o forno, mas fica assim, ó, coloca dentro do forno só pra dar aquela crocância no queijinho. Agora se eu tivesse batata palha, era só jogar em cima e tava bom. Aí eu vou tirar aqui e vou mostrar pra vocês como é que ficou. Olha só, eu tive que colocar em dois, porque o meu maior, pode ser esse daqui, era muito maior e aí ia ficar muito rasinho, sabe? Ó, agora eu vou cortar pra vocês verem como que fica. Ó, gente, isso aqui é muito bom. Ó. Fica uma delícia. Aí agora é só servir com um arrozinho, uma saladinha. Fica muito bom, gente, muito bom, só façam. Foi bem rapidinho, vocês viram? Só precisa ter o frango desfiado, você tempera tudo, bate no liquidificador, o requeijão, o milho e o creme de leite. Aí quando você estiver temperando o seu frango do jeito que você quiser, com os temperos que você quiser, você joga depois aquele creme e deixa ele refogando um pouquinho, sabe? Aí depois coloca na forma, vai pro forno com o queijinho por cima. E agora se eu tivesse batata palha, era só colocar assim de cima, gente. Muito bom. Só confirmando se eu não tenho batata palha mesmo. Não tenho. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto